Lembrando sempre que eu vou colocar alguns aspectos aqui de forma genérica porque de cidade para cidade pode ter uma uma variação aí né de perfil de imóvel e de consumidor importante você você colocar a realidade minha aqui talvez ela não seja igual a sua pessoa mas vamos lá a nossa expertise faz diferença então é importante a gente contar com realmente quem entenda sobre isso até para a gente ter a melhor escolha do que realmente fazer sim por exemplo aqui em joiville as incorporadoras que estão né direcionando esse perfil de investimento nesse produto de imóvel de apartamento compacto elas buscam realmente em primeiro lugar a localização do terreno perto de uma área comercial no bairro bem estruturado já com bons equipamentos comerciais lojas serviços restaurantes para atender a demanda desse tipo de público porque geralmente esse público o investidor ele vai comprar aonde o inquilino vamos dizer o inquilino dele vai vai ter essa facilidade de local pernoitar né usar essa unidade durante o período que ele está alocando às vezes sem precisar de um carro né às vezes a pessoa que não tá vindo para cá de outra de outra forma não vai usar carro ela quer morar perto do trabalho dela onde ela vai trabalhar ou depois do trabalho da onde ela vai circular para fazer as compras mercado restaurante lojas então assim a gente percebe que a localização é primordial do bom no bom retorno do investimento e um empreendimento em si completo mas ao mesmo tempo enxuto porque que eu digo enxuto enxuto de custo é a operação a curso de operação mensal do empreendimento desse se torna um empreendimento com condomínio baixo por conta da dos aspectos de acessórios que a incorporadora está criando para esse empreendimento né elevador inteligente alguns espaços de conveniência dentro do empreendimento por exemplo empreendimentos de prédios unidades compactas que você desce o elevador do teu apartamento vai no tr e já tem uma linha loja de conveniência com um né com as geladeiras ali com a carne uma cerveja com as bebidas com aquelas coisas básicas ali esse negócio interessa nem se aplicava né paga no cartão de crédito no fixe ali alguma coisa já então assim algumas facilidades dedicada né tudo dentro de casa tu não sai de casa né a própria vitacom usando o exemplo da vitacom eles têm alguns empreendimentos lá em São Paulo até carros né compartilhados disponível no hall do prédio para você fazer uma abrindo o aplicativo ali a locação do carro pega a chave na recepção ah vou até campinas fazer um trabalho durante o dia volta à noite usou o carro pagou é como como a bike elétrica né entendeu impressionante né tem uma uma incorporadora em uma empresa especial aqui em Joinville que eu acho que ela que trouxe essa novidade a LHW uma consultora muito bem conceituada aqui na cidade que trouxe essa modalidade para eu acho que ela que começou aqui com a modalidade do smart building ela tá colocando no empreendimento bicicleta elétrica patinete já deixando disponível na hora da entrega do empreendimento então o usuário seja ele dono do apartamento morador ou locatário ou inquilino ele já vai ter você não tem carro já vai pegar uma bike elétrica ali no bicicletário vai usar ela no final do dia ele traz de volta então assim existe os formatos aí que tá inovando o mercado né isso agrega valor na naquilo que a gente vem conversando que é o investimento a é a taxa de de retorno a rentabilidade do alocação né E aí E aí E aí E aí E aí E aí